Olá meus amores, olha com quem eu tô aqui de novo Oi gente E gente, hoje a gente vai fazer um vídeo que tipo assim Eu trolei uma fã Eu trolei uma menina que tipo Eu sou apaixonada pra essa menina Sério, eu gosto muito dela E tipo, a gente conversa assim de boa, sabe Tipo assim, ela tá me ajudando muito e ela é minha fã Ela é muito fofa O nome dela, tipo, eu conheço ela como Cleo Eu não sei se o nome dela é assim Mas tipo assim, é Cleo Almeida Tipo, que ela me falou, né Então tipo, gente, eu trolei ela aí Eu falei com ela que eu ia desistir do canal, que eu tava precisando me dar ajuda dela E tipo, eu fui trollando ela Falando que eu ia desistir o canal e na metade do vídeo A Letícia foi falando algumas palavras E eu fui citando aqui, fazendo tipo Banda de rock, vaca, guarda-roupa E a Letícia também vai trollar alguém Quem você vai trollar, né? Não sei Tá, a gente vai pensar aqui alguém do contato dela aqui E tipo, não sei se o áudio vai ficar muito bom, tá gente Porque tipo, tem pessoas que falam tipo Entendeu, tipo isso, entendeu Então tá, a gente foi escolher aqui alguém pra eles estrolar também E é isso Então espero muito que vocês gostem do vídeo E agora bora lá Que tá muito legal Não rir agora Alô? 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 Oi Alô? Alô? Fala Você tá bem? Tô Cara, eu tô precisando muito, muito da sua ajuda Meu Deus, você não pode fazer isso ainda Nossa Nossa, tá vindo muito problema Não tô tendo tempo a mais nada Muita pessoa me criticando Fazendo tipo, muitas fofocas, sabe? Não tá dando nada certo na minha vida Mas a maioria das pessoas não tem muito chance Muito, muito Mas eu não sei, cara Tá muito difícil Eu tô pensando seriamente Ontem eu quase excluí o canal Só que tipo, eu fiquei pensando muito, sabe? Porque tem pessoas que realmente gostam de mim Meu Deus Eu não tô entendendo, cara Eu precisava muito da ajuda de alguém E tipo assim Você é a pessoa que eu mais converso, assim, sabe? Que tipo assim Não sei Ai, cara Não sei Eu tô tremendo aqui Eu tô chorando demais Eu também tô tremendo, meu Deus Eu não sei o que que eu faço Mas, Fisa, pensa bem Até, tipo assim Eu tô começando a namorar E meu namorado não gosta, sabe? Dessas coisas, não E tipo, ele tá pedindo muito Pra eu terminar com o canal Falando que não vai dar certo E tipo assim Eu falei muito pra ele Que ele não é meu amigo Porque se ele fosse meu amigo Ele queria mesmo As coisas que eu quero E tipo assim Não adianta Mas, Fisa, você tem que fazer essa vontade Mas, mas é porque Eu amo muito ele Ai, meu Deus Eu não sei nem o que eu vou falar Me ajuda Eu não sei Eu não sei o que eu faço Na minha vida O que que você acha que eu tenho que fazer? Você acha que eu tenho que fazer o quê? Se ele te chamar de verdade Ele vai te dizer Você ficar com o canal Porque você não faz nada demais no canal Você não se expõe no canal Muito Então, se ele te chamar de verdade Ele deixaria você ficar com o canal Mas Eu fico sempre com o canal Porque Eu acho que namoro é uma coisa assim Que não dura muito tempo Se durar muito tempo Mas tipo Depois a gente Acabou discutindo O amor acaba E O canal não O canal sempre fica Diz pra vida inteira Com o canal Ai Eu não sei, Fala Eu tenho que pensar muito Porque muita gente Já me mandou mensagem Eu não sei quem Mas tipo assim Alguém tava contando Sabe As meninas me mandando Um áudio chorando E eu não sei O que que eu faço Eu sou uma chave Que eu sou muito tímida Mas Estou querendo aqui Cara Sei lá Eu tava querendo Criar uma banda De rock Sabe Alguma coisa Assim Eu gosto de rock É Porque tipo assim Eu gosto muito De rock Eu gosto muito Sabe Tipo assim Você tá no palco Com a sua banda Aí Aí o homem Coloca assim A luz em você Sabe Eu não sei O que que eu faço Eu não sei nem O que que falar Eu tô muito nervosa O meu celular O meu celular Tá muito bugado É nem pra fazer o vídeo Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo Com a minha vida Tá dando tudo errado As vacas Do namorado As vacas Das amigas Do meu namorado Tá tudo Assim Sabe Me xingando Me xingando Demais Eu não sei O que que eu faço É Eu não sei nem O que que te falar Porque eu não tô conseguindo Nem falar direito Eu tô com palavras Tipo Porque sério Se o canal Acabar Sério Eu vou Eu vou chorar muito Sei lá Sai no canal Seu namorado Falar pra gente Seu canal Muito Eu tenho vários Canais Seu namorado Juntos Ai Eu Sério mesmo Eu já me cortei Hoje Minha amiga Me bateu Por causa De mais conversa E sei lá Cara Mas eu não sei Ninguém me ajuda Ninguém entende O que que eu quero E por isso que Eu queria muito Falar assim Sabe Com uma pessoa Que gosta De me assistir Pra ver a opinião Dela Sabe Tipo isso Sério Na minha opinião Eu não sei Nem o que te falar Porque eu tô Tô tremendo Aqui Sabe Você é muito Porta Tinha Mas Sei lá Você que sabe Se você quiser terminar o canal Não fica triste Com você Sabe Mas eu vou Continuar Contando Do mesmo jeito Do mesmo jeito Quando você Tá Com o canal Você É Tipo A minha melhor Youtuber Que eu mais gosto De assistir Mas você Você tá Trabalhando Sua vida Você Acaba No canal Eu não sei O que que tá Acontecendo Jesus Queria Sabe Agora Você não tá Me colando Né Adivinha Eu não sei Você tá Falando Você nunca Ia estar Aqui É uma Brota De rock Eu gosto De rock Que Você Vai gravando Pro canal Tô Fala oi Fala oi 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 Tipo Agora Você tá O nome Nela É fácil Pra perder A virginidade Depois No começo Assim Eu vou Falar Algumas Palavras Pra ela Vai É o BFF Dela BFF Liseu Eu tô Muito triste Eu não sei O que que eu fiz Da minha vida O que aconteceu Eu fui pra casa Dele Oi Oi O que aconteceu Tipo Lá na casa Dele Não tinha Ninguém Eu fiz a maior Borrada Da minha vida Eu fiz a maior Borrada Da minha vida Ah Não foi isso que você fez Não Foi Foi Eu não sei O que que eu faço Eu não sei O que que eu faço Não Você Não 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 tinha Camisinha Eu não sei Eu tô Errada Eu tô Errada Eu tô Eu tô Muito preocupada Eu tô Muito preocupada Vem na farmácia Amanhã Vem Compre um remédio Um remédio Vem Meu Deus Elizeu Eu não sei O que que eu vou fazer Me ajuda Por favor Você faz uma oração bem forte Uma reza bem boa Pra não cair Não sei Se segundo cair Não sei Eu acho que esse modo É o jeito de segurar ele Eu acho que se eu ficar grávida Eu vou segurar ele Pra mim Mas você vai acabar Sua vida Não Eu vou construir Minha família Mas tá cedo Letícia 13 anos de idade Você é doida Mas eu quero Me entende Por favor Me apoia Eu tô precisando Muito de você Eu tô precisando Muito de você Mas Letícia Você tá errada Eu não tô errada não Eu amo ele Eu amo ele Tá bom Eu apoio Então Eu vou ser padrinho Dessegure ele Ah O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer E se eu não aguentar Eu vou abortar Eu vou abortar Não Eu vou sim Eu vou sim Mas você vai abortar como então? Eu vou no médico Eu vou arrumar um jeito Ele é maior de idade Ele pode me levar Nossa Eu tô muito preocupada Eu tô muito preocupada Eliseu Porque eu nunca fiz isso na minha vida Meu Deus do céu Você tá onde minha filha? Tá no quarto sozinha? Eu tô na casa da minha amiga Eu tô na casa da minha amiga Na Bruna? No banheiro Na casa da Isadora Lembra? Na casa da Isadora Então Eu tô na casa dela Ela é prima dele E tal Eu preciso muito da sua ajuda E se eu não estiver esperando o filho Eu vou abortar de qualquer jeito Eu não vou querer suportar Vai no médico então Letícia Antes que a sua mãe desculpa Vai dar uma merda danada Eu caí na cama assim na hora, sabe? Ai Nossa Foi muito ruim Foi muito ruim Mas ele te estupou então Ele me segurou muito forte Olha Letícia Você é abuso sexual, velho Você é louco Ele me machucou Não tô aguentando andar Olha Letícia Meu bem Eu vim pra casa da Isadora Pra minha mãe não ver as máquinas Mas só que eu vou amando demais Nossa Então Ele te obrigou a fazer isso? Aham Ele te obrigou? Mas eu não me importo Eu amo ele demais Eu tô toda roxa Eu tô toda roxa Você não faz noção Eu não sei como que eu vou aparecer na escola segunda-feira Tá moral mesmo Um príncipe novo Olha o coração Olha ele Nossa Ele te chamou pra ir lá pra casa dele E eu ainda vim para pé Porque eu não quis me trazer Todo mundo me olhando Todo mundo me olhando Foi muito humilhante Ele rasgou o meu short Nossa Cara babaca Muito trouxa Eu fiquei muito suja Eu fiquei muito suja Eu imagino Mas é verdade Elizei Eu não vou falar Elizei Oi Manda um oi Que o canal da Isadora Manda um oi Que o canal da Isadora Manda um oi Que o canal da Isadora Ah filho da puta Olha não fale assim Da sua BSF Meu Deus do coração Quebra uma porrada Meus amores Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Sério A gente conseguiu mesmo Esse vídeo vai ficar tipo Muito grande Mas é isso Ficou bem legal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou desse vídeo Quem gostou dessa trolagem A gente clica muito em gostei Porque dependendo A gente volta aqui Trola mais um vídeo Trola mais um vídeo Se inscreva no canal Quem não é inscrito Não esquece de seguir Eu e a Letícia Nas redes sociais As notificações Deixe seu comentário aí Beijos E até o próximo Tchau